Uma ideia que ajuda bastante quando você vai pensar em conexidade é pensar na componente conexa dentro do espaço. Quando você pensa num conjunto que não é conexo, depois vai vir os exemplos horríveis, aí eles não são com uma carinha bonitinha desse jeito que eu vou fazer. Mas quando você vai pensar, normalmente, você vai falar assim, tipo, eu quero pensar no espaço, se ele não é conexo, você vai sempre pensar que ele tem umas coisas assim, ele tem uns pedacinhos que tem alguma interação entre eles, aí começa a ficar o perigo. E onde cada pedacinho desses é conexo, certo? Então, repara que se você pegar um ponto X aqui, quem que vai ser a componente conexa que a gente vai chamar, que ele gostaria de chamar, isso aqui seria esse pedaço, esse pedaço seria a componente conexa dele. Lógico que se você tiver um pedacinho menor aqui dentro, que também é conexo, podia ser isso. Então, qual que é a ideia? Você quer pegar o maior conexo que cabe o X. Meio que é essa a ideia da componente conexa de um ponto. E aí a coleção das componentes conexas são todo mundo que for componente conexa de alguém, né? Obviamente, esse cara aqui, ele é componente conexa tanto desse cara como desse aqui. Como é que você faz isso? Na verdade, com o que a gente tem até o momento, é super simples. Você pega um X dentro de um X, você vai falar que a componente... Componente conexa de X, obviamente, dentro desse espaço que você está, né? Tipo, não faz sentido você ir para outro lugar. Componente conexa de X, na verdade, você faz o quê? Você toma a união de todos os A's. Vamos pôr o A pertencente a uma família A fresca aqui, tudo bem? Que é onde quem é o A fresco? Onde o A fresco é a coleção de todos os A's contidos em X, tal que X pertence a A e A é conexo. Será que isso dá a ideia que a gente estava falando antes? Vamos ver. Primeira coisa, a família A fresca, ela é não vazia, certo? Por quê? Porque se você pegou o X, só o ponto é conexo. Os unitários sempre são conexos. Beleza? Então, isso aqui, o A fresco, é não vazio. Será que essa união é conexa? Bom, essa união tem que ser conexa, por quê? Por causa daquele resultado que a gente fez no vídeo passado, né? Você tem o X e todo mundo que está aqui dentro, todos esses possíveis A's têm o X, então a união de tudo isso aqui é um conexo, certo? E agora, pega um conexo qualquer que tenha o X. Bom, se ele é um conexo qualquer, ele é, e tem o X, ele é um dos A's que aparecem na sua família. Então, ele está contido nessa união. Ou seja, isso aqui é um conexo e é o maior possível que tenha o X, certo? Então, essa é a ideia de componente conexa. Ela, com os resultados que a gente tem, é super simples definir esse troço e é uma coisa que facilita bastante na hora que você está pensando, ou descrevendo o seu espaço. Vai ter espaços onde as componentes conexas dos pontos são os próprios pontos, são os unitários. Esses espaços são muito desconexos, o mais desconexo possível que você vai fazer. Reta desorganizada é um exemplo. Os racionais, os irracionais. Tem vários exemplos dentro da reta real que tem essa propriedade também, tá bom? Conexidade é uma coisa que é fácil você perder. Mas, aproveitando que a gente está falando sobre componente conexa, a gente viu aqui, né, tipo, já falou, bom, componente conexa, obviamente, é conexa com essa definição e ela é o maior conexo que contém o seu ponto. Mas uma propriedade que talvez não é tão óbvia, nesse momento que você olha, é falar que se C é a componente... C é a componente... Vamos fazer assim, ó. Se C é uma componente conexa... Certo? Então, se existe um X, tal que o C é a componente conexa dele, então, C é fechado. Eu acho que isso aqui não é tão óbvio da definição. Toda componente conexa, na hora que você faz, certo? Um conexo qualquer que tenha um ponto não precisa ser fechado. Mas, se você pegar a componente conexa, ou seja, esse cara maximal com conexidade em volta dele, esse cara é fechado. E o resultado também sai trivial por um resultado que a gente fez no último vídeo, certo? É óbvio que o C está contido no C fecho. Definição de ponto aderente, definição de fecho, seja lá como você trabalha com isso. Por outro lado, se o C é conexo, C é conexo, isso aqui implica automaticamente que o C fecho é conexo. E, certo? E se o C era a componente conexa de um ponto X, esse ponto X está aqui, que está aqui. Ou seja, isso aqui é um conexo que tem o X, ou seja, C fecho está contido na componente conexa. Temos essas duas inclusões, é igual, então o C é igual ao próprio fecho. Não sujamos a mão, certo? E fizemos um resultado bem fácil a partir dos anteriores, certo? Então, isso aqui, lembrando que o componente conexa é bem legal para trabalhar, às vezes ajuda bastante, mas só cuidado, que às vezes as componentes conexas podem ser bem pequenas, elas podem ser unitárias. Tá bom?